Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente conversando sobre o concurso da CLDF, o concurso que está em gestação. E hoje nós vamos tratar, pessoal, como é trabalhar na Câmara Legislativa, nessa Casa Legislativa, como é trabalhar no Legislativo em geral e como é trabalhar especificamente na CLDF, a nossa querida CLDF. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Brandão, eu sou jornalista, sou consultor técnico legislativo da CLDF na área de comunicação, na área de jornalismo. Portanto, tenho uma experiência também em outros legislativos, já trabalhei em Câmara Municipal e Assembleia Legislativa e hoje estou na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, eu tenho uma experiência de somente 15 anos na área legislativa e quero também trazer agora para vocês essa experiência da Câmara Legislativa. A gente está trazendo vários vídeos, porque esse concurso da Câmara Legislativa está quente, esse concurso pode ser realizado em breve, tanto em 2024 como em 2025. Pessoal, então vamos seguir com o nosso slide, vamos seguir com o nosso vídeo sobre como é trabalhar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pessoal, se você ainda não me segue nas redes sociais, dá uma moral aí para mim no Instagram, prof.alexandresbrandão. Me segue lá que a gente pode continuar conversando sobre a Legislativa ou sobre a CLDF também. Então vamos lá, pessoal. Esse concurso, qual estágio que ele está? Esse próximo concurso, esse possível concurso, esse provável concurso, ele teve um ato publicado no dia 12 de agosto no DCL, do Diário da Câmara Legislativa, que institui um grupo de estudo que vai analisar a viabilidade de realização desse concurso. Portanto, esse grupo está pesquisando junto aos outros setores da casa quais são as áreas que estão necessitadas, quais são as áreas carentes, quais são os cargos que podem ser ocupados nessas áreas. Então, primeiramente, é um trabalho de estudo, como diz o próprio GT, como diz o próprio grupo, é um trabalho de estudo, de pesquisa, para ferir qual é a realidade da casa, fazer um diagnóstico, com a conclusão do concurso que está em vigor ainda, o concurso que foi realizado em 2018, 2019, ainda está em vigor e ele vai ter previsão de terminar ali a validade no primeiro trimestre de 2025. Portanto, até lá, sim, durante um período, essa comissão vai estudar quais são as áreas necessitadas, quais são os cargos que precisam ser nomeados no futuro próximo. Bacana, pessoal. Então, vamos seguir? Esse é o estágio do concurso, pessoal. E a gente sabe, pessoal, que o Distrito Federal é um ente administrativo ímpar. Ele é um ente administrativo que mistura as atribuições de Estado e de município e ganhou autonomia recentemente, ganhou autonomia política, o DF, a partir da Constituição de 1988, que é 88. Então, pessoal, o Distrito Federal começou a ganhar autonomia, na verdade, conquistou autonomia política, a partir de 1988, com a nossa Constituição Federal. E somente no dia 1º de janeiro de 1991, a Câmara Legislativa foi instalada definitivamente. E como qualquer legislativo, tem a competência de representar a população, no caso aqui do DF, legislar, fazer a sua própria legislação e fiscalizar o executivo, aqui no caso, o GDF, pessoal. A gente sabe que o Distrito Federal tem características próprias, como a gente falou, é um ente federativo único, ele não é nem um município, também não é um Estado, e muito menos a União. É um ente federativo com características próprias que abriga a capital da nossa República. Então, aí, a gente tem o Distrito Federal na Constituição, que diz aí que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. E cada um tem a sua autonomia e a autonomia política do DF que permite ter um legislativo próprio, que é a Câmara Legislativa do DF. A gente sabe também que Brasília é a capital federal e Brasília está dentro do Distrito Federal, portanto, o DF tem essa característica de abrigar a capital, de ser um ente federativo ímpar por causa disso. O Distrito Federal, pessoal, a gente sabe que ele não pode ser dividido em municípios, ele tem essa característica própria. O DF é dividido, do ponto de vista administrativo, em regiões administrativas, que não é um município propriamente dito, não elege prefeito, não elege vereador, e é regido por lei orgânica. A Câmara Legislativa, pessoal, a Câmara vem de Câmara Municipais e Legislativa vem de Assembleia Legislativa, justamente por causa desse caráter híbrido de ter as competências municipais e estaduais e não ser nem município e nem Estado. Como diz a própria Constituição, ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos Estados e aos municípios. Pessoal, feito esse preâmbulo, para a gente entender por que existe a Câmara Legislativa, por que ela tem esse nome, a gente vai ver minimamente aqui como é que ela se organiza, na sua estrutura interna, como é que ela se organiza. Pessoal, esse aqui é um organograma bem resumido, ele não é organograma de fato, eu peguei algumas características principais do organograma principal e coloquei aqui. Mas assim, resumidamente, a CLDF é dividida em duas dimensões, vamos dizer assim, a parte política e a parte administrativa, e essa aqui é a parte administrativa. A mesa diretora, com seus diversos cargos, gerencia administrativamente a casa e também gerencia politicamente a casa. Então, assim, as estruturas administrativas, elas estão ligadas a cada um dos cargos da mesa diretora, já que a mesa diretora é um órgão colegiado de direção máxima da CLDF. Então, os cargos da mesa diretora é que gerenciam a casa. A gente vê aí o gabinete da mesa diretora, que tem a SEG, que é a Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica, a SEG, tem a Auditoria Interna, que todo órgão público tem a Auditoria Interna e tem a ELEGES, que é a Escola Legislativa. Por outro lado, o gabinete da Presidência tem a Secretaria Legislativa, que trata das questões de controle do plenário, de gerência do plenário, que trata aí da assessoria da mesa diretora na direção dos trabalhos do plenário e também do processo legislativo, principalmente em relação à Presidência. Então, também está ligado ao gabinete da Presidência a Procuradoria Geral, Polícia Legislativa e muitos outros órgãos também, da mesma forma como a mesa diretora. Pessoal, eu falei aqui que isso aqui é uma representação resumida da estrutura da casa. Obviamente, se eu fosse tratar de todos os setores, eu ia ficar um dia inteiro aqui falando. Por sua vez, pessoal, a Vice-Presidência, dentro da Vice-Presidência está a DMI e a DICOM. A DICOM é a Diretoria de Comunicação, da qual eu faço parte, e a DMI é a Informática, o Setor de Informática, do TI, que é a Diretoria de Modernização e Inovação Digital. Na primeira secretaria, pessoal, está a Diretoria de Gestão de Pessoas, o nosso famoso RH. Na segunda secretaria está o DAF, que é a Diretoria de Administração e Finanças, e também o FASCAL, que é o nosso plano saúde. O nosso plano saúde é um órgão próprio, um órgão que faz parte da estrutura da Câmara Legislativa e é composto por próprios servidores da Câmara Legislativa, por médicos, auditores, que foram aprovados no último concurso, por dentistas, auditores, que foram aprovados no último concurso, por administradores, em geral, que administram, e servidores das várias caras, que administram o nosso plano de saúde, que você também vai ser contemplado com esse plano de saúde quando você for aprovado. Não é se você é aprovado, mas quando você for aprovado. E, por fim, pessoal, o gabinete da terceira secretaria tem a Diretoria Legislativa, que também trabalha com as questões de processo legislativo, de comissões, enfim, de toda uma série de blocos parlamentares, colégios líderes, toda essa parte. A gente também ainda tem dois órgãos, que a gente pode citar aqui, o Conlegios e o Conofs. O Conlegios e o Conofs são dois órgãos que tratam da função fim da casa, de produção legislativa e também de produção da fiscalização, que é também uma das atribuições do Poder Legislativo. Bacana, pessoal? Então, assim, esse é o organograma resumido para a gente mostrar aqui como é que funciona a Câmara Legislativa, que a gente tem um setor administrativo, a gente tem uma dimensão administrativa e a gente tem também uma dimensão política. E essa parte, apesar de ter a gerência política, ela é composta primordialmente por servidores efetivos. Outra dimensão da casa, como eu falei aqui, que é a dimensão política, que tem... Pessoal, só uma coisa aqui, antes de ir para a dimensão política da casa. Recentemente foi aprovada uma alteração na composição da mesa diretora, foi criada uma segunda vice-presidência, portanto, a gente vai ter aqui uma outra estrutura em breve, isso vai ser regulamentado posteriormente, mas já foi eleita a nova mesa diretora e foi eleito o segundo vice-presidente, e também que vai tomar posse a partir de, salvo engano, dia 2 de janeiro de 2025, e foi criada também uma quarta secretaria, que também vai tomar posse a partir de dia 2 de janeiro de 2025. Portanto, aqui também vai uma outra nova estrutura, que faz parte da mesa diretora e que vai ser regulamentada em breve, e, portanto, a distribuição desses órgãos também pode alterar um pouco em seguida. Agora sim, pessoal, vamos para a dimensão política da casa, que tem como cabeça, como órgão máximo de decisão, o plenário, e depois os gabinetes parlamentares, comissões. Os gabinetes parlamentares também trabalham majoritariamente servidores comissionados de livre provimento, mas também trabalham servidores efetivos, caso um gabinete convoque, caso um gabinete convite, você pode trabalhar num gabinete parlamentar. As comissões também são compostas por muitos servidores efetivos, e aí a gente tem os blocos e lideranças, colégios de líderes, procuradorias, que são as procuradorias temáticas, como a procuradoria da mulher, a procuradoria dos idosos, a procuradoria da juventude, enfim, tem uma série de procuradorias temáticas que são criadas na casa para desenvolver determinados temas ou atender determinado público. Só em seguida a gente tem a corrigidoria, que trata da correção entre os parlamentares, e por fim a ouvidoria que recebe as críticas, as mensagens, as comunicações vindas da sociedade e também internamente. Você como servidor, você pode usar a ouvidoria para fazer eventualmente uma reclamação sobre o trabalho da casa, sobre o seu trabalho funcional na casa também, você pode ser feito isso por meio da ouvidoria. Só lembrando, pessoal, por falar em reclamação, que a casa dispõe de serviços, de serviço social, para que você não sofra nenhum problema de adaptação na casa, para que você tenha um acompanhamento de serviços da casa, para que você não tenha nenhum problema com a sua chefia, com seus colegas de trabalho. Isso é muito difícil de acontecer, mas na casa você pode ter essa receptividade, pode ter essa guarida, caso se sinta desconfortável com algum no seu ambiente de trabalho. Então, no setor administrativo, você também pode contar com esse serviço em prol do servidor. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Essa é a dimensão política da casa. E aqui sim agora está o organograma real, oficial. Como vocês podem ver, é uma coisa muito complexa, muito extensa, que provavelmente também vai receber alterações em breve, que não vale a pena a gente tratar detalhadamente, mas eu trouxe aqui alguns aspectos interessantes, por curiosidade, para a gente entender como funciona a Câmara Legislativa. Bacana, pessoal? Vamos seguir? E está aí, né? Você está vendo a visão do plenário da Câmara Legislativa, uma visão bem interessante, bem bonita, é um plenário bem bonito, é um local onde você vai poder trabalhar em breve, assessorando os deputados, assessorando a presidência, a mesa diretora, as mesas de trabalho. Aqui você pode ver que temos a mesa que dirige os trabalhos do plenário, e aqui o ambiente que ficam os deputados, e aqui os assessores em geral, a imprensa fica nesse canto aqui, e a população fica aqui nessa galeria. Então, pessoal, trabalhar no Legislativo, eu particularmente gosto muito, porque o Legislativo te oferece muitas oportunidades, o Legislativo tem uma série de oportunidades que você não encontra nos outros órgãos, no Executivo, nem no Judiciário. É uma casa que recebe a população, é uma porta de entrada da população, portanto, o Legislativo te dá muitas oportunidades. A nossa jornada de trabalho na CLDF também é bem bacana, a gente tem seis horas diárias para todos os servidores, cinco horas para os jornalistas, e quatro horas para os médicos. Portanto, aí você trabalha praticamente um período e pode se dedicar às outras atividades no outro turno. Então, a Câmara Legislativa tem essa possibilidade, tem essa qualidade que ela te oferece. Os Legislativos, em geral, eles oferecem uma qualidade de vida, uma qualidade de remuneração que os demais órgãos não conseguem oferecer, principalmente o Executivo. Vamos seguir, pessoal? Então, a gente está vendo aí outra foto bacana do plenário, da entrada do plenário. Aí a gente entra para o plenário por meio do FOIER, essa visão em que tem seis quatro, chama FOIER, onde dá a entrada para o plenário da Câmara Legislativa. Pessoal, por que eu acho tão bacana trabalhar no Legislativo, em especial na Câmara Legislativa? Pessoal, porque o Legislativo é multitemático. São trabalhados temas diariamente na Câmara Legislativa sobre vários temas. Todos os temas são objeto de estudo, são objeto de leis, são objeto de debates, são objeto de reclamação da população, saúde, educação, rodovia, mobilidade, transporte público. Enfim, toda a série de temas que envolvem a sociedade são tratados ali, arquitetura, urbanismo, enfim. O que você puder imaginar, educação de nível médio, educação de nível superior, educação de nível básico, todas as dimensões da realidade que nós, cidadãos, vivemos, a Câmara Legislativa recebe também esses temas. E também é multidisciplinar. Todas as, praticamente todas as carreiras, todas as formações específicas podem ser contempladas nos cargos da Câmara Legislativa. Então, a gente tem médicos, a gente tem engenheiros, a gente tem dentistas, a gente tem jornalistas, a gente tem publicitários, a gente tem economistas, a gente tem bibliotecários. Enfim, praticamente todas as áreas de formação também são contempladas. Então, é uma casa multitemática e uma casa multidisciplinar. É uma casa que recepciona todos os temas e envolga aqui na sociedade, na nossa vida como cidadão. Bacana, pessoal. Vamos continuar aqui? Então, está aí, você está vendo uma parte da estrutura administrativa da casa. Eu vou mostrar para você que não só do ponto de vista organogrâmico, não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista, digamos, arquitetônico, a casa é dividida entre uma dimensão política e uma dimensão administrativa. Aqui a gente está vendo uma parte que a gente tem uma divisória, que eu vou mostrar em detalhes melhor. Da divisória para lá é a parte administrativa e da divisória para cá é a parte política. Então, a gente tem essa divisão bem feita do ponto de vista arquitetônico. Portanto, daqui desse ponto para dentro é a parte administrativa e desse ponto para cá, para fora, é a parte, digamos, política. Então, arquitetonicamente, a casa também tem essa divisão, não só do ponto de vista administrativo, orgânico, do ponto de vista do organograma, mas também do ponto de vista da arquitetura. Então, aqui, pessoal, vamos seguir aqui. Seguindo aqui o slide, pessoal, então está aqui. A gente pode ver a divisão que a gente tem aqui, a área administrativa bem destacada, daqui para lá é a área administrativa, e, por outro lado, no sentido inverso, daqui para lá é a parte política dos gabinetes parlamentares. Outra característica bacana dos legislativos em geral e da CLDF em particular são as condições de trabalho. A casa oferece excelentes condições de trabalho para você apresentar todo o seu potencial de conhecimento, tanto as condições de trabalho de materiais, de computadores, de mesas, enfim, do mobiliário que você vai poder, que você precisa para trabalhar, dos instrumentos, das ferramentas. A casa te oferece plenamente as condições de trabalho, de materiais e também de informática para que você possa contribuir plenamente, que você possa entregar todo o seu conhecimento para a casa e também, obviamente, para a população em consequência. Oferece também diversos benefícios. A gente tem um vídeo aí que vai tratar sobre os benefícios que a casa tem. Além de um vencimento bacana, temos vários benefícios, como adicional de qualificação, vale alimentação, entre os outros, que você pode acompanhar aqui também no Direção Concursos. A gente tem também oportunidade de formação pela ELEGES, pela Escola Legislativa. Você pode ficar constantemente atualizado, permanecer estudando, fazer pós-graduação, fazer cursos livres na sua área de conhecimento, na sua área de atuação, para continuar entregando um serviço adequado para a população do DF e para os deputados distritais. Então, você vai ter oportunidade de formação não só por meio da ELEGES, mas também por cursos diversos que acontecem na casa, por debates e palestras diversas que acontecem todo dia no Legislativo. O Legislativo é sede de vários debates sobre os mais diversos temas aqui da nossa sociedade. E vai ter uma oportunidade de vivência única e muito importante, porque a Casa Legislativa, normalmente, como eu já falei anteriormente, ela abriga os principais acontecimentos da vida do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, ou do Distrito Federal. E por aqui ser a capital, por o Distrito Federal abrigar a capital da República, então, a Câmara Legislativa também, eventualmente, é o centro do país, como a gente teve recentemente uma CPI, que foi muito relevante para o Brasil e também para o Distrito Federal, a Casa Legislativa, a Câmara Legislativa, ela, portanto, você vai ter oportunidade de viver nessa casa e assistir, presenciar, ser testemunha dos principais acontecimentos da vida do país, da sua cidade, do Brasil. Jóia, pessoal. Então, aí, uma outra visão, né, para a entrada para o plenário do FOIER, uma visão, assim, que dá bem de frente para o plenário. Bacana. Vamos lá, pessoal, para o próximo slide. Então, é isso, pessoal. Nós temos aqui a entrada da Câmara Legislativa, onde você vai fazer seu primeiro ingresso para tomar posse, e depois também as comissões, né, as salas de comissões, onde você pode ser um dos locais onde você vai trabalhar, ou pelo menos presenciar os trabalhos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes, né, aqui está o meu Instagram, que você pode me seguir lá nas redes sociais, né, para a gente continuar esse bate-papo, para a gente continuar essa conversa, prof.alexandriesbrandão. Se você quiser me dar essa moral aí nas redes sociais, que a gente pode continuar conversando sobre a Câmara Legislativa, sobre o Legislativo em geral, que eu vou gostar muito da gente bater esse papo lá também. Bacana, pessoal. Muito obrigado e até mais.